Olá turminha, tia Jana, quantas coisas novas estamos aprendendo nessa unidade, não é mesmo? Isso mesmo, tia Elaine. Nós já aprendemos que existem animais que vivem no fundo do mar, que vivem nas florestas, animais que voam, é mesmo tia Jana? Isso mesmo. E hoje o que nós veremos, tia Jana? Hoje nós iremos ver um vídeo, tia Elaine, sobre o fundo do mar. Que legal turminha, tenho certeza que vocês irão gostar muito deste vídeo. Vamos lá!